É, desculpa, desculpa, senhor secretário, agora não. Essa aqui é a CPI que nós vamos abrir. Senhor secretário, o senhor conhece o Salomão Júnior? Não sei, não sei. É, por favor, ele falou que não conhece. Coloque a foto, por favor. Cuidado para não errar, porque eu não admito o erro no meu gabinete. O senhor não conhece? Vi uma vez na prefeitura. Muito obrigada. O senhor só viu uma vez na prefeitura? Dentro da prefeitura. Na secretaria de saúde, o senhor nunca viu. Mais de uma vez, o senhor merece o meu respeito. Vamos lá. Então, o senhor secretário só viu ele uma vez. Mesmo assim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe me informar se esse indivíduo... Tem muita gente que chama ele de miliante, mas eu não vou fazer isso. É o povo. Mas o senhor sabe me informar se esse indivíduo, ele é servidor do município? Na sua secretaria? Na minha secretaria, o que eu saio é, mas não. Não. O senhor sabe me informar se esse indivíduo, ele tem influência nas decisões tomadas na secretaria de saúde? Na verdade, vereadora, eu não conheço ele. Não, o senhor falou que já viu uma vez só. O senhor pergunta se o senhor sabe. Às vezes, ela fofoca. Não sabe. Muito bom. Segundo os comentários da cidade... Porque eu falo comentários até não ter fatos... Eu tenho alguns fatos. Quando eu concluo tudo, eu mostro. Então, vamos lá. Segundo os comentários da cidade, é que esse indivíduo, conhecido como o júnior da saúde, é quem manda e desmanda na secretaria de saúde. Hoje, acredito que na outra, não na sua. Inclusive, naqueles remédios, por favor, a foto dos remédios, que foram queimados na Bahia Formosa e Tamoios. Eu falo Tamoios, porque já chegou a denúncia dos remédios no meu gabinete e eu vou estar mostrando numa outra ocasião, né? A foto dos remédios queimados. São processos receituários que eu acho que o senhor deve saber disso, não? O senhor soube na mídia. Na mídia, né? Mas sem problema. Uma boa CPI, a gente pega tudo. Aqui está... Quando o senhor soube, quando o senhor pegou o hospital, o senhor teve a curiosidade de saber o laudo da polícia, onde consta a investigação dos remédios queimados? Não, quem está cuidando disso é da parte jurídica da Secretaria de Saúde. A parte jurídica. Vou ler um para o senhor. Aqui fala, senhor secretário. Nós estivemos no hospital e uma concursada relatou centenas de remédios que faltam dentro do hospital. Então, aqui foram queimados. Aqui tem centenas de nomes de remédios que eu não vou falar, porque já passou o meu tempo. Mas aqui fala, fraldas, gases gessadas, pôr hidrato de rane, não sei o que... Obrigada. Medicamentos genéricos. Aí vem falando o seguinte. Centenas e centenas de remédios que foram queimados. Centenas de fichas de receituário com o cabeçário do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde com logomarca do SUS, tratando-se de fichas de pacientes de receituário comum, receituário de controle especial, todos contendo o nome do paciente que recebeu a medicação parcialmente destruída pela ação das chamas e se representando molhadas. Eu só vou explicar para o senhor rapidinho como que isso acontece. Só para terminar, presidente. Essa é para terminar mesmo. Aqui dentro tem os nomes das pessoas que nós vamos chamar mediante a CPI que a Câmara vai criar da saúde. Perdi. Senhor secretário, antes de eu terminar, eu mostrei o vídeo que vocês acharam legal no início. O Anjo André fala, o Granada, que nós temos que tratar o povo com humanidade, com carinho, com respeito. É certo?